Nesse quadro Top Dica, o Richard irá mostrar o nó Stubing, em homenagem a ele mesmo, que é o sobrenome dele, que é o nó para unir linhas de monofilamento com multifilamento. É mais conhecido esse nó como? Eu conheço por SF. Na realidade é uma ramificação do nó na meia-noite, só que ele é mais fácil, né? Isso, ele fica mais compacto. Então presta atenção agora, já tem esse nózinho, de pouco que você aprenda é fácil, mas a princípio parece complicado. Top Dicas Pesca Dinâmica. Oferecimento WD-40. Você sempre tem onde usar. O multifilamento que a gente vai usar para emendar, vamos cortar um pedaço aqui de uns 10 a 15 centímetros, mais ou menos. Então você corta esse aqui e reserva, né? Isso. Tá, reservado. Dobro ele no meio, deixa ele dobrado e fica mais fácil depois. Deixa dobrado no meio e reservado. Aí vamos pegar a linha da carretilha. Esse é um nó de parceria, tem que trabalhar em dois. Então eu vou segurar assim, Richard, para o nosso amigo telespectador poder entender. Aí eu vou pegar, no caso seria um flurocarbono. Tá. Venho por baixo. E você vai trançar agora? Eu vou trançar 15 vezes. Duas. Então ele está pegando o flurocarbo, passando para lá e para cá. Três. Olha que interessante. Quatro. Não é esticar, né? É, vai esticando para ajeitar ele aqui, ó. São 15 voltas. Doze. 15 vezes. Isso. Treze. Quatorze. E 15. Por que tem que ser 15? Não 16. É, eu achei um número bonito. Então tá bom. Ele trançou o flurocarbono entre as duas pontas do multifilamento. Então tá trançado 15 vezes. Isso. Como se fosse uma trança. Aí eu vou pegar aqui, ó. O seguro. Vou pegar o pedacinho dobrado que você ia reservar. Do múltiplo e vou colocar junto aqui, ó. Paralelo. Ah, paralelo. Ah, tá. Aí eu continuo mais cinco vezes. Ah, deve ser continuado. Tá. Dois. Agora eu entendi. Mais devagar para o espectador ver. Três. Cinco. Tá, por que você deixou a laçada? Então, a laçada agora, nós vamos soltar... Pode soltar o multifilamento? Eu abro a laçada. Tá. Pego o múltiplo que sobrou. A ponta. A ponta. Passo dentro. Ah, entendi. Porque a outra agora vai ser para puxar. Segura aqui. Aqui ficou muito comprido. Vamos cortar um pouquinho. Tá. Aí. Agora segura o... Seria, no caso, o flurocarbono. Segura o flurocarbono. Eu pego as duas pontas que sobraram. Dá a linha aqui. E puxo para puxar aquela ponta. Para ela entrar por dentro da outra. Isso. Olha aqui, ó. Aí, ó. Passou. Aí eu estico aqui, ó. Para ele acomodar no lugar. Na realidade, essa trança, ela vai travar o flurocarbono. Isso. Ela vai travar. É uma trança. E aí a gente vai cortar o excesso. Deixa uns 2, 3 milímetros, né? Do flurocarbono. Isso. 2 milímetros. É. Tá. E corta... Cuidado para não cortar o lado errado. Muitas vezes acontece isso. E corta o múltiplo também. Tem que fazer uma cabecinha aqui, ó. No flurocarbono, para não correr, né? Olha lá. Já fez. Uma sariquinho. E também no... No multifilamento. Tá aqui. Pode puxar o que for, que não corre mais. Uma que a linha multifilamento está estrangulando a flurocarbo. E outra que na bolinha ali que nós soldamos com isqueiro, vai travar. Olha, gente. Que nó mais simples. Na realidade, esse aqui é o nó da meia-noite que eles simplificaram. Mais uma top dica para você. Que você só vê aqui no Pesca Dinâmica. Vamos chamar esse nó, então, no Pesca Dinâmica, de nó... Gestubing. É isso aí. Em homenagem ao nosso amigo Richard, que ensinou. Beleza. Vamos voltar com a nossa pescaria.